Na Ilha do Retiro, o esporte recebeu o Fluminense e abriu o placar com a cabeçada de Leonardo. 1 a 0 esporte. Dois minutos depois, a bola sobrou para Thaylson, que aumentou o marcador. O terceiro do esporte veio aos 42 do primeiro tempo, um golaço de virada de Leonardo. Aos 44 do segundo tempo, Roberto Brum foi derrubado na área. Magno Alves converteu o pênalti. Aos 46, o próprio Magno Alves fez o segundo no Fluminense, mas o tempo de reação acabou. Esporte 3, Fluminense 2.